Se você acredita que as plantas podem afastar o mau olhado dentro de casa, esse vídeo é pra você. Mas se você não acredita, mas adora ter plantas lindas e fáceis de cultivar, esse vídeo também é pra você. Porque hoje eu vou falar sobre a Comigo Ninguém Pode, essa planta que cresce rápido, rústica e que fica linda decorando as nossas casas. Eu sou a Cris Bernardes, sou florista e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo plantas desde criancinha e profissionalmente já há bastante tempo. Então nesse vídeo eu compartilho com você o meu conhecimento e a minha experiência. A de Efermbachia, conhecida como Comigo Ninguém Pode, pertence à família das Aráceas. Então ela é da mesma família das Monsteras e dos Filodendros. Dentro do gênero da Comigo Ninguém Pode, existem mais de 30 espécies. A mais comum é essa com a folha verde escura e com o centro um pouco rajado. Mas já existem espécies como essa que é bem clara no centro, só com a borda verde escura ou com as folhas bem pintadinhas e rajadas como essa. A Comigo Ninguém Pode é originária das Américas, do sul e central. É uma planta tropical que gosta de calor. Ela não tolera geadas, não gosta do frio e das baixas temperaturas. Então aqui no sul, em Curitiba onde eu moro, nós precisamos cultivá-la em locais protegidos dos ventos frios no período de inverno. A Comigo Ninguém Pode tem as folhas largas e compridas, mas ela é sensível ao sol batendo diretamente na folha nos horários mais fortes do dia. Então o melhor lugar para cultivar a Comigo Ninguém Pode é num ambiente de sombra, mas com bastante luz natural. No máximo, ela pode receber algumas horinhas de sol fraco todos os dias. Devido à superstição que envolve essa planta, muitas pessoas cultivam a Comigo Ninguém Pode dentro da sala. Mas a gente tem que estar atento para ver se o ambiente tem a luminosidade suficiente para a planta se desenvolver. Se você é do grupo de pessoas que acredita na superstição que essa planta traz, eu vou ler para você algumas coisas que dizem que a Comigo Ninguém Pode afasta. Ela afasta energia negativa, mal-olhado, feitiços, inveja, azar, olho gordo, cobiça. E ela atrai boas energias, felicidade, bem-estar e fortalece as energias do ambiente. Eu sou do grupo das pessoas que acreditam que todas as plantas trazem boas energias, bem-estar e alegria para os ambientes. Agora me conta de você aqui nos comentários se você acredita na superstição que essa planta carrega. A rega da Comigo Ninguém Pode deve acontecer sempre que o solo estiver levemente seco. Para a gente saber, basta tocar o substrato e sentir. Se não grudar a terrinha no dedo, sinalizando que ele está seco, pode regar. Se a gente toca, sente a umidade, gruda a terra no dedo, não precisa regar. E quando estiver na hora de regar, a gente deve regar em abundância, com calma, aguardando a água penetrar em todas as camadas do solo, até que a água comece a escorrer pelos furos de drenagem. Lembre de nunca deixar pratinho com água acumulada, porque a Comigo Ninguém Pode não gosta de encharcamento e ela pode apodrecer. Se você deixar o intervalo muito longo entre uma rega e outra, quando o substrato fica muito seco, muito esturricado, a planta pode começar a ficar com as pontinhas secas, indicando baixa hidratação. Também evite cultivar a Comigo Ninguém Pode em ambientes com ar-condicionado, porque o ar fica mais seco e também pode acontecer da planta ficar com essas pontinhas secas, desidratadas. Como a Comigo Ninguém Pode tem as folhas largas, compridas, a gente pode observar que elas vão ficando sujas de pó. E aí a gente pode borrifar a água e usar um paninho macio para fazer a limpeza e deixar a planta bem bonita, com mais facilidade para respirar e fazer a fotossíntese. Se a sua planta estiver muito alta, você pode podá-la. Você sabia que a Comigo Ninguém Pode, dessa espécie mais comum, pode chegar a 3 metros de altura? E aí no momento da poda, você já aproveita para fazer novas mudas. Você cortando um pedaço do galho, essa ponteira pode enraizar e virar uma nova planta, e aquele tronquinho que você deixou lá na sua planta, dele vão brotar duas novas brotações. Você pode mantê-lo dessa maneira no vaso, ou você pode destacar essas duas brotações laterais e colocar em vasos separados para formar novas plantas. Então é uma planta generosa, fácil de fazer mudas. E você pode colocar essas estacas para enraizar na água ou plantá-las diretamente na terra. Quando a gente planta na terra, a gente tem que manter o solo levemente úmido e deixar a planta num lugar com bastante claridade, mas sem sol direto, até que a planta enraize e comece a se firmar mais no vaso, formando uma nova muda. O substrato que usamos para plantar a Comigo Ninguém Pode deve ser rico em matéria orgânica. Então nós podemos acrescentar na terra de plantio um pouco de humus de minhoca, esterco de animais bem curtido, até aqueles materiais que a gente coloca na composteira, como restos de folha, galhos de árvore, já em decomposição. Isso ajuda com que o substrato fique mais soltinho e rico em matéria orgânica. Colocar um pouco de areia grossa de construção também vai ajudar para que esse substrato tenha uma boa drenagem. A água da rega vai hidratar o solo, mas o excesso vai escorrer com facilidade. Se você tiver alguma dúvida em como fazer um substrato ideal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa dar uma olhadinha depois, porque eu tenho um vídeo bem completo que eu ensino como preparar um substrato corretamente. A Comigo Ninguém Pode é uma planta bem rústica, mas adubá-la uma vez por mês vai ajudar a planta a crescer mais rápido e ficar mais cheia, mais bonita. Você pode escolher o adubo da sua preferência, mas eu quero dar uma dica aqui na hora da escolha. Eu tenho um adubo que é um NPK e ele só tem esses nutrientes na fórmula, o N, o P e o K. E aqui eu tenho uma outra opção de adubo que além do NPK, aqui no rótulo diz que ele tem mais nove nutrientes. Então a gente optar por adubos mais completos vão ser o ideal para a gente adubar as nossas plantas. E se você quiser usar um adubo orgânico, o Bokashi é uma excelente opção, porque é um adubo natural com liberação lenta e que além de nutrir a planta, ele também melhora a qualidade do solo. Lembre sempre de usar a dosagem recomendada no rótulo do fabricante, porque adubar menos é ruim, mas adubar em excesso também pode matar as nossas plantas. Então nunca adube demais, siga sempre as recomendações do rótulo do fabricante. A única coisa que a gente pode evitar adubar comigo, ninguém pode no período de inverno, porque a planta não gosta de frio, então ela fica mais quietinha, ela não vai ter um crescimento nesse período. Então no inverno a gente pode suspender a adubação e depois voltar a adubar a planta normalmente com o adubo escolhido. Hoje eu não vou fazer o plantio, mas eu vou cultivar as minhas comigo, ninguém pode encaixer pôs e eu vou te dar algumas dicas de cultivo dessa maneira. Mas antes eu quero te repetir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clique em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos, é fácil, é rápido, e isso ajuda o canal a crescer e também a gente leva informação a outras pessoas que assim como nós, amam as plantas. É só clicar em compartilhar, selecionar o WhatsApp e enviar para os amigos. E se você não é inscrito no meu canal, também clica aqui em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Então vamos falar sobre os cachepôs, que são opções excelentes para a gente decorar a casa, deixar as plantas ainda mais bonitas. O cachepô é um vaso que não tem furos embaixo, então ele serve para a gente esconder o pote plástico que a planta veio, mas não para a gente plantar diretamente dentro dele. O ideal é que o cachepô seja um pouco maior do que o nosso vaso para que a gente consiga colocar e tirar a planta sempre que a gente for fazer a rega, porque já que esse vaso não tem furos, se a gente regá-la aqui dentro, vai em poça água aqui no fundo do cachepô e isso pode apodrecer a nossa planta. Então eu acho mais fácil retirar a planta, fazer a rega e depois voltar aqui dentro do cachepô. Mas se você escolheu um cachepô de um material que não tem problema molhar e você prefere fazer a rega aqui dentro, só tome cuidado com o excesso da água e se você conseguir tombar o cachepô para eliminar essa água que pode ficar acumulada aqui, é uma alternativa. Mas o bacana é que existem cachepôs de diversos materiais, de diversas cores e a gente consegue decorar do jeitinho que a gente deseja utilizando essas peças bem versáteis. No mais, a Comigo Ninguém Pode é uma planta fácil de cultivar, com baixa manutenção, só atenção! Ela é uma planta altamente tóxica, então evite cultivá-la em locais de acesso aos animais e às crianças pequenas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, clique aqui em curtir e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho